Música O milhão do Ipiranga mais desplazida O herói do prato recombante O sol da liberdade está em unido Vinhou no céu da pátria nesse instante O Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o gato forte Em Deus, Senhor, ó liberdade Desafia o nosso peito a própria morte Com parte amada em troca e clínico De amor e de esperança até a desce Em teu corpo do céu me sonho lindo A invadir tudo veio essa preste Diante de la morte a natureza O Senhor dessa igualdade O Senhor da liberdade 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 Amém. 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 Amém.